Vamos continuar em pé adorando ao Senhor Jesus Cristo Captem a letra desse hino Ela fala tudo o que nós queremos hoje Entre, entre na profundidade da letra desse hino A luz pegou as divas, como tal Em suspensos, os céus aguardam o sino Quer ouvir, quer ouvir O adorado amor vivendo Agora com as suas mãos De excelência Se põe de pé A perfeição 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 Sobre corremão, dourados Neste ano de Deus há E a pergunta de Deus em paz Entre estas alças celestiales Sobre corremão, dourados Neste ano de Deus há E a pergunta de Deus em paz Entre estas alças celestiales Amor, dê-me paz O céu inteiro se esclarece 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 É tempo de adoração É tempo de adoração O céu inteiro se esclarece 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 É tempo de adoração É tempo de adoração É tempo de adoração É tempo de adoração O céu inteiro se esclarece 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 Amém. 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 Ao ser operados, nos fortes ao mesmo tempo, nos desmantadas, , , , , , Amém. 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 Amém